E é só botar a cara rajada matei Nego 360 é perfeito Nega é só capa, eu não miro no peito Eu sempre rush nesse tiroteio No x dos cria você não aguenta Ruxina tá cara de MP40 Dois cara mochila, camisa sangrenta É só tiro na cara e se espela